Ó pessoal, hoje é dia de peixe. Por quê? Porque é o que meu pai mais gostava, o que meu pai mais apreciava e o que eu vi mais meu pai fazer. E nós vamos fazer essa anchova. Olha que peixe maravilhoso, peixe muito saboroso na brasa. Isso aqui a gente buscou fresquinho em Rio Grande, agora num pequeno passeio que nós fizemos. Aguardo! E essa anchova vai ser ao vinagrete. Olha aqui, temos já o vinagrete pronto do vovô. Nós vamos colocar aqui, tem aproximadamente duas colheres e meia de sopa aqui. Duas colheres, sendo mais preciso, de vinagrete. Olha que maravilha, pessoal! Nós vamos colocar aqui também uma colher de sopa de vinagre com chorinho. Um bom azeite de oliva e um quase nada de água, que eu vou buscar agora, pessoal, que eu esqueci. Vamos botar aqui também um quase nada de água, um salzinho e agora uma salsinha aqui. Dá uma mexidinha e vou deixar hidratar. Já tem um prontinho aqui, olha. Olha aqui como ele já aumentou de volume, olha. Então agora a gente vai fazer, olha aqui nessa anchova, dois cortes nesse sentido aqui. Olha aí, pessoal, dos dois lados. Esse aqui é o fish lemon, olha. Do vovô. Tudo de bom. E olha aqui que maravilha, pessoal, com olhinhos verdes, tá? Essa anchova aqui, fresquíssima, isso tudo pra quem? A pessoa mais importante de nossa vida, o nosso velho, aquele, hein? Ou quem tem ainda, ó, aproveita, cara, é o máximo de respeito, hein? Porque, acredite, é a pessoa mais importante de nossas vidas. Eles que nos tornaram o que somos hoje, acredite. Que maravilha, pessoal! Vamos botar aqui na grelha, então. Ah, meu pai foi tudo pra mim. Nossa Senhora! Ah! Sou hoje o que sou, porque eu via meu pai cozinhando direto, né? Meu pai era ligado à cozinha, peixe. E pra acompanhar a anchova, pessoal, nós vamos grelhar umas batatas e uns legumes aí, tá? Bem rapidamente. A gente já tem as batatas aqui pré-cozidas. Vamos colocar aqui dentro. Botar um salzinho, olha aquele entrefino. E agora a gente vai usar aqui nessas batatas também. Não podia deixar, né? E botar uma manteiga da Friolac aqui. Olha aí. Não pode faltar nessas batatas aí, pessoal. Tudo que é da Friolac é melhor, hein? As batatas já estão grelhadas, pessoal. Pra acompanhar essa anchova, hein? Enquanto ela tá assando ali, é jogo rápido isso aqui, hein? E agora a gente já vai colocar a cebola aqui também, tá? Cortada em quatro. Tem umas cinco cebolas aqui cortadas em quatro. Nós vamos colocar aqui, então. Enquanto vai assando. Então, vou botar mais um pouquinho aqui de manteiga daquela boa, ó. Friolac. Aqui também nas cebolas. E a gente já vai pedir pra você curtir, compartilhar, tá, pessoal? Vem com a gente aí, ó. Porque nós somos amadores. Igual a você aí, ó. Que tá por trás do fogão. Porque é da melhor, é a melhor das terapias. É, é, cozinhar. Vamos ligar o exaustor. Vamos ver o grrrr. Já vamos dar uma olhadinha como é que tá o peixe aqui. Olha aí, ó. Já vou botar um azeite por cima aqui. Por que desse azeite, hein? Pra não grudar na grelha e dar aquele sabor. E a gente sempre diz, hein? Falar de quem a gente pode. Fiat Marina, pessoal. Lá, olha aqui. São chegados num negócio bom pra você, hein? Acredite, porque nunca teve tão bom. Nunca teve tão favorável pra você fazer um negócio como agora. Acredite. Vá na Fiat Marina. Fale com os meninos. Lá você vai ser muito bem atendido. E estão mantendo todas as precauções, hein? Vá com segurança lá, porque lá sim, bons negócios. É na Fiat Marina. Acredite. Vamos deixar ela meio al dente. Tá? Já vamos colocar aqui, então. E agora vamos grudar os tomates aqui. Cortado também em quatro, tá, pessoal? Olha aqui. Rapidamente. A grilha já tá quente. Manteiga de quem? Dá frio lá aqui. Pouquinho aqui de manteiga. E azeite, pra não queimar a manteiga. Ó, tomate também, pessoal. Olha aí. Que bonito que vai ficar essa enxofa aí, hein? Olha aí, ó. A gente já vai pedir pra você curtir, compartilhar. Vá lá no sininho, porque... Olha aqui, é tudo de bom, hein? E esse peixe é pra você fazer. E agora a gente vai grelhar aqui as cenouras também. Aqui tem uma cenoura grande, cortada em rodelas e meia-lua, hein? No meio, tá? E vamos botar aqui uns pimentões amarelos. Um cantinho aqui. E vamos botar os vermelhos aqui, nesse outro canto aqui. Olha aí. Vamos levar ao fogo. Só aguardar agora, hein? A frigideira já tá bufando, pessoal. Quanto que a gente viu o pai cozinhando. Gostava de cozinhar, né? Gostava de ir pra cozinha. Chegava de noite. Ele ia fazer lá, às vezes, num fogareirinho da gasol, cara. Uma panelinha de ferro, né? Peixe. Então já tá pronto, pessoal. Tudo grelhado já, hein? Os pimentões, a cenoura. Pimentão vermelho, amarelo. Olha que cor bonita que ficou. Olha aqui. Hum... Largar pra lá. Aqui. Alcança aí. Tá quente? Aí, obrigado. Alcança aí, pessoal. Tá aí o peixe. Então agora nós vamos pegar o vinagrete e vamos colocar dentro desses cortes aqui, ó. Isso. Hein? Quando a gente ia pra praia da Pinheira, lá, pessoal. Pra casa do periquito, hein? Levava uma grelha. O resto era pequenininho. Só em cima dos cortezinhos. E agora nós vamos começar, então, a juntar os legumes. Temperinho verde pra dar cor agora e sabor, né? Cheiro verde, pessoal. Aqui nós chamamos tempero verde, ó. Nós temos visto aquela obra fantástica lá do Royal Palace. Está um enfeite a cidade, né? É uma obra espetacular, né? Tudo de moderno. São dois apartamentos mobilizados esperando pra você ver lá, hein? Pra você ir visitar, porque você vai se deslumbrar com aquela obra. Enriqueceu toda a região aí. Acredite. É Royal Palace e construtora Manica JJR. De confiança, pessoal. Acredite. Dia de peixe, pão e vinho, pessoal. Esse pãozinho aqui com fermentação natural. Fermentação de batata. Com peixe. E a gente vai pedir pra você compartilhar. Vai no sininho. Curta. Olha aqui, pessoal, ó. Vai lá. Curta, compartilhe, porque... Aqui sim, tudo, tudo é feito com muito amor, cara. Com o coração, tá? E vou pegar a anchova, porque eu já estou salivando, cara. Hum? Hum? Vamos ver como é que ficou essa anchova aí. Olha aí. Será que ficou boa? Hein? Hein? Lembrando do meu pai. Esse momento, olha aqui. Comemore com o seu pai esse dia, porque, olha, depois vai fazer uma falta. Abrace ele, hein? Olha o Romeu. Olha o Romeu. Olha o Romeu. O Romeu tá sentindo o cheiro do peixe. Romeu! E olha aqui, pessoal. Feliz dia dos pais, hein? Porque ele é a pessoa mais marcante de sua vida. Acredite. ока师 3, 5 ol. Aqui vamos. o mar. Me... superficie, de repente! Aqui, olha. O thời. Agora eu... iron...